Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 4 e nessa aula nós vamos ver o conteúdo de eletrodes. Mas antes da gente ir para a nossa aula eu peço que você se inscreva no canal do Escola Online e ative aqui as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e para ficar por dentro de todas as novidades do Escola Online a dica é nos siga no nosso Instagram. É lá que nós colocamos todas as novidades, todos os projetos, projeto Enem, projeto redação online, projeto PISME, todos os projetos aí que os professores do Escola Online estão envolvidos você vai encontrar informações no nosso Instagram. Além de encontrar conteúdo de todas as disciplinas. Começamos agora com o nosso Enemflix. Toda semana um episódio de um conteúdo que sempre cai no Enem. Eu sou a Simone professora de química do canal Escola Online e nossa aula inicia após a vinheta. Bom pessoal nós vamos aqui né dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica, mas agora nós vamos ver a eletrólise. Até então nós tínhamos visto né a situação de pilhas, onde pilhas são processos espontâneos. São processos, são reações de óxido redução que ao ocorrerem transformam energia química em energia elétrica. Aquele processo de eletrólise pessoal é o inverso. A eletrólise é um processo né não espontâneo. E nesse caso energia elétrica é convertida em energia química. O fenômeno é a reação de óxido redução para que ela ocorra é necessário que haja ação de uma corrente elétrica. A eletrólise nada mais é que um fenômeno né de decomposição de uma substância por ação dessa corrente elétrica. Existem dois tipos de eletrólise. Uma eletrólise que nós falamos que ela é ígnea e a outra aquosa. Para que haja né a eletrólise sempre deve haver né íons. Soluções que contenham íons. Quando essa solução ela é, ela está né solubilizada em água, nessa situação nós vamos ter a eletrólise aquosa. Já quando a substância ela está fundida, uma substância iônica fundida, nós teremos aí uma eletrólise ígnea. Mas independente de qual seja sempre no eletrólise nós vamos ter aqui esse sistema né. Onde nós temos dois eletrodos mergulhados em uma solução que contém íons. No eletrodo né, que é o ânodo. Sempre o ânodo numa eletrólise é o polo positivo. No ânodo ocorre aqui a oxidação dos ânions, certo? Os ânions perdem elétrons, sofrem oxidação e aí é no ânodo que sofre a oxidação. Porém aqui pessoal, é no polo positivo. Lembrando né, que a eletrode sempre tem que ter um gerador. O sentido do elétrons agora é do ânodo para o cátodo, ok? E aí gente, no cátodo, que é o polo negativo aqui, é onde está ocorrendo a redução, ok? Então, está recebendo aqui os elétrons e promovendo a redução. Então, aqui gente, a corrente de elétrons né, é do polo positivo para o negativo. E aí a gente pode né, falar que uma fonte de energia faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução. Ou né, seja solução ou substância fundida, vai depender se é um eletroide ígnea ou aquosa. provocando assim uma reação química e liberando as espécies finais nos eletrodos, ok? Esse conteúdo aqui gente, é um conteúdo bem bacana, bem tranquilo. E se você quiser ver esse conteúdo com mais detalhes, na descrição aqui desse vídeo tem um link né, que eu tenho lá na playlist de química que eu indico que vocês assistam, tá bom? Então, vamos fazer aqui gente, uma comparação rápida entre eletrólise e pilha. Primeiro, eletrólise é não espontânea né, é necessário energia, corrente elétrica para que a reação de óxido de redução ocorra. E na pilha é um processo espontâneo, a partir do momento que ocorre a reação de óxido de redução é produzido energia, ok? E uma diferença básica aqui é em relação ao sistema né, em ambos os processos, seja eletrólise ou seja pilha, no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. O que é diferente é que o sentido né, da corrente continua sendo né, o sentido dos elétrons continua sendo do ânodo para o cátodo, porém, na pilha o ânodo é o pólo negativo e na eletrólise o ânodo é o pólo positivo. E o cátodo na eletrólise é o pólo negativo e o cátodo né, na pilha é o pólo positivo. Certo pessoal? Vamos então para as atividades dessa semana. Defina a eletrólise e faça um comparativo entre pólo positivo e pólo negativo de uma pilha e uma eletrólise. Então a gente acabou né, de fazer isso na introdução da aula. Então o comparativo aqui é que no pólo positivo da eletrólise né, do sistema aqui da eletrólise, é o pólo positivo é que está ocorrendo aqui a oxidação né, e no pólo negativo a redução. Já na pilha no pólo positivo ocorre né, a redução e no pólo negativo ocorre a oxidação. Então aqui uma proposta de resposta para vocês né, primeiro para definir a eletrólise. A eletrólise é um processo não espontâneo, onde uma reação química de óxido redução ocorre através da introdução de uma corrente elétrica. A eletrólise é realizada em células eletrolíticas semelhantes às pilhas, ok? E aí nesse comparativo né, entre pólo positivo e pólo negativo, na eletrólise a redução ocorre no pólo negativo e oxidação no positivo. Já na pilha a redução que ocorre no pólo positivo e oxidação no negativo. Muito tranquilo né? Vamos aqui gente para a atividade 2. Julgue como verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo em relação a eletrólise. Justifica a resposta para as opções que você considera como falsas. Então gente, vou aqui colocar o esqueminha né, da eletrólise para nos auxiliar. A redução acontece no cátodo. Então aqui gente, os cátodos não recebem elétrons e aqui acontece no pólo negativo, que é no cátodo, a redução, certinho. E oxidação no ângulo. Gente, está corretíssimo, ok? Trata-se de um processo de óxido de redução. Também está correto a eletrólise. Tanto pilha como eletrólise são processos né, reações de óxido de redução. A eletrólise de saia só é possível quando são dissolvidos em meia-couso. Não pessoal. Nós temos aqui a situação também né, da eletrólise ígnea. Quando o sal é fundido. Né, então nós temos aqui duas situações. Ou o sal pode estar solubilizado em água ou o sal pode estar fundido. Então não é só, só é possível né. Letra D. A eletrólise é uma reação de óxido de redução espontânea. Não. A pilha é uma reação de óxido de redução espontânea. A eletrólise é não espontânea. Ok? Então vamos aqui para a próxima atividade. Atividade 3. As proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. Primeiro. As reações de eletrólise ocorrem com o consumo de energia elétrica. Gente, certinho né. Para que ocorra eletrólise é necessário uma fonte geradora. Um gerador. Soluções da causa de glicose. Então glicose é uma substância covalente né gente. Uma substância molecular, desculpa, formada por ligação covalente. E glicose é uma substância não eletrolítica. Então elas não podem ser eletrizadas porque não conduzem corrente elétrica. Também está certinho. Nas eletrólise de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Gente, cátions né. Recebem elétrons, eles sofrem aqui redução. Ok? Então nós chegamos aqui a resposta letra D. 1 e 2 estão corretas. Atividade 4. Assinar a alternativa correta sobre eletrólise. Então para auxiliar a gente aqui nessa atividade, vamos aqui no esqueminha. Então esqueminha aqui de eletrólise. Nós temos aqui uma solução eletrolítica, tá bom? O ânion, ele vai aqui fornecer elétron para o ânodo, que é o pólo positivo. Esse elétron vai chegar aqui no cátodo. E no cátodo vai ser aqui ocorrer a redução fornecendo elétrons para os cátodos, tá bom? Então a reação que ocorre no cátodo é oxidação? Não, né? É redução. A reação que ocorre no ânodo é oxidação e não redução. Também está errado. O cátodo fornece elétrons dos cátodos. Não, gente. O cátodo fornece elétrons, gente, que veio de onde? Do ânion, ok? O ânodo recebe elétrons dos ânions do eletrólito. Sim, ele recebe os elétrons e tem, né? O ânodo tem sinal positivo, tá? Corretíssimo. Então nós chegamos aqui à resposta letra D. E na letra E, o que que tá errado? Tá falando que a energia química é transformada em energia elétrica. É o inverso. Energia elétrica que é transformada em energia química, ok? Vamos aqui pra última atividade. No cátodo, né, gente? No cátodo, que é o polo negativo, ocorre a reação de redução. No cátodo de uma célula de eletrólise, sempre ocorre deposição de metais? Não, pessoal. Nem sempre. Pode ocorrer ali a redução e formar algum gás, ok? Sempre ocorre uma semiação de redução? Sim, pessoal, sempre vai ocorrer aqui uma semiação de redução no cátodo, porque é onde ocorre aqui a redução. Produção de corrente elétrica? Não, gente. A eletrólise precisa de corrente elétrica pra acontecer. Letra D, desprendimento de gás hidrogênio? Nem sempre. E letra E, corrosão química? Também a gente não pode afirmar isso, tá bom? Então chegamos aí, atividade 5, resposta letra B. Finalizamos a aula com muito sucesso. Se teve alguma dúvida, deixe aqui no comentário. Se teve alguma parte teórica que não entendeu, assista a aula. O link tá aqui na descrição do vídeo. E conto com vocês com o início do projeto Enem. Tá chegando aí, hein, terceira aula? Vamos aí todos juntos, animados, pra gente arrasar nesse Enem 2021. Certo? Tchauzinho. Fiquem com Deus.